Olá novamente, retomando o assunto de vetores, falaremos hoje sobre um tipo especial de vetor e que é utilizado diversas vezes na resolução de algoritmos, que são os vetores de caracteres ou strings. Em C ou C++, as sequências textuais, palavras, frases, textos, são armazenadas utilizando vetores de caracteres do tipo char ou em C++ o tipo string. Na verdade, o tipo string é um tipo derivado, que por dentro dele tem um vetor de caracteres, mas que na prática a gente vai usar como um tipo básico e que oferece uma série de recursos. Na prática, tirando alguns detalhes, podemos tratar strings e vetores de caracteres em C++ de uma forma bastante parecida. E podemos acessar seus elementos, seus caracteres, utilizando posições, como em um vetor normal. Percebam no exemplo apresentado na tela, que temos uma sequência de caracteres usando string e outra sequência usando vetor de char. Implementem e executem. Vejam o que acontece quando tentamos imprimir um carácter da primeira sequência e um carácter da segunda. Descubram a mensagem associada. Vejam que interessante. O C puro, ele não possui o tipo string. Toda sequência de caracteres deve ser representada por um vetor do tipo char. Em C++, nós usamos preferencialmente o tipo string, uma vez que ele é mais poderoso e mais fácil de usar. Por exemplo, é muito comum queremos concatenar duas sequências de texto. Em C, essa concatenação é feita por meio de uma função, que é a strcat da biblioteca cString. Nessa função, temos que passar as strings sendo concatenadas, o tamanho da string, e na verdade a segunda string é concatenada na primeira. Então, não é tão trivial de usar. Em C++, por outro lado, basta usarmos o operador mais entre as strings, como é ilustrado no exemplo. Pedimos que você teste. Um outro exemplo de operação comum envolvendo sequência de caracteres é o que informa o tamanho da sequência. Nesse caso, mesmo que você tenha alocado um vetor de char para 200 caracteres, pode ser que você tenha armazenado apenas o texto Oi, Mundo. Então, nós não estamos querendo saber da capacidade, mas da quantidade de caracteres presentes na sequência. E aí, para sabermos o espaço ocupado pelas sequências de caracteres, nós utilizamos a função length ou size, caso seja usado tipo string, ou a função strlen, no caso de vetores do tipo char. Você tem na tela a sintaxe desses comandos, e nós temos na sequência um pequeno exemplo, em que você pode verificar exatamente o resultado da ação desses comandos. Implemente e verifique. Uma pergunta que você deve estar se fazendo é como os computadores armazenam os caracteres. Em geral, caracteres são armazenados em bytes. Um char, sendo que para cada valor do char é associado um carácter correspondente. Existem vários padrões para isso, sendo que o mais básico é o ASCII, que está ilustrado aí na tela para vocês. Não tentem decorar esses valores, essa tabela está aí apenas para que você perceba que cada carácter do alfabeto em inglês possui um valor associado. Há também uma representação de símbolos e dígitos, bem como caracteres de controle, como tabulação e final de linha. Percebam que não há representação prevista para caracteres gregos ou caracteres acentuados do espanhol e ideogramas chineses, por exemplo. Como o char permite representar 256 valores diferentes e o ASCII utiliza apenas 128, houve durante um tempo o conceito de página de código, em que os valores restantes do char eram utilizados para representar caracteres acentuados. Isso gerava um grande problema, pois quando um texto em uma página de código, por exemplo, latim 1, era representado em outra página, havia uma representação incorreta dos textos. Para resolver isso, o que se tem adotado mais recentemente é o padrão Unicode, que utiliza mais que um byte para representar caracteres de diferentes idiomas. Assim, o Unicode permite representar letras de diferentes alfabetos e, inclusive, ideogramas de línguas orientais. Os emojis, inclusive, são considerados como um alfabeto dentro do padrão Unicode, sendo que é o consórcio Unicode quem define o conjunto de emojis existentes. O Unicode pode ser representado de diversas formas no computador, sendo que, atualmente, o formato mais usado é o UTF-8, em que um caractere pode ser representado de 1 a 4 bytes. Caracteres ASCII utilizam, obviamente, 1 byte. Boa parte dos caracteres acentuados de línguas latinas ocupam 2 bytes, por exemplo. Assim, se você for pedir o comprimento de uma string contendo caracteres acentuados, pode ser que o tamanho seja maior que o número de caracteres, pelo fato de algum caractere ocupar mais que 1 byte. Retomando, novamente, o assunto de strings, e aqui pensando do ponto de vista de conceito e não de tipo, o que se costuma definir como uma string é algo que pode ser impresso sem preocupação. Ou seja, aquilo que você pode imprimir pelo comando cout sem maiores cuidados é considerado conceitualmente como uma string. É uma string tipo c, se for um vetor de char, ou uma string tipo c++, se usar o tipo string. Mas há uma grande pergunta aqui. Como é que o c++ sabe que terminaram os caracteres a serem impressos? Suponha que você aloque um vetor de caracteres com 200 espaços e só use 10 espaços. Como é que ele sabe que é para imprimir apenas 10? Então, quando você aloca um vetor de caracteres com uma string, o c++ armazena em todas as posições que não são utilizadas o carácter de escape barra zero, o carácter nulo, que é justamente aquele carácter com valor zero na tabela ASCII. E esse carácter nulo é usado justamente para indicar o fim de strings, como ilustrado no exemplo. Percebam que, nesse caso, se eu mandar imprimir letras uns, podemos ter um erro imprimindo o lixo na tela, pois o cout não saberá quando parar. Se eu mandar imprimir letras dois, haverá uma impressão correta, porque é um carácter nulo indicando o término da string. Isso permite diferenciar strings de vetores brutos de caracteres. Uma outra consequência desse fato é que uma string com um único carácter não é igual a um único carácter, como ilustrado na tela, já que a string possuirá, além do carácter representado, também o carácter nulo para indicar seu término. Os tamanhos são diferentes, inclusive. Por fim, para terminar nossa fala sobre string, a biblioteca string possui uma série de funções adicionais para o tratamento de string, como funções para apagar um carácter, realizar uma busca ou substituição, entre outras funções. Verifique os detalhes na documentação dessa biblioteca, nas URLs apresentadas na tela. É isso. Na próxima videoaula falaremos sobre strings com espaços, como lê-las da entrada padrão. Aguardo vocês.